Existem alguns autores que eu amo, amo de paixão, porque eles conseguem me fazer, me transportar diretamente pra dentro da história deles. Podemos falar do Inoue, a gente pode falar do Makoto Kimura, a gente pode falar do No Kurosawa, mas tem um em específico que ele me fez sentir coisas que eu nunca havia sentido antes numa leitura. E ele lançou um novo mangá aqui no Brasil. Eu tô falando de Inyo Asano e especificamente de What a Wonderful World, seu último lançamento que veio aqui pro Brasil pela JBC. Vamos falar um pouquinho mais desse mangá e todas as qualidades e detalhes da edição brasileira. E antes de começar o vídeo aqui, rapidinho, se você não tá inscrito aqui no Mochirinho ainda, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já deixa seu comentário, eu quero saber. Você conhece Inyo Asano? Você gosta de Inyo Asano? Você comprou ou vai comprar o What a Wonderful World? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse mangá, sobre esse autor que eu gosto muito. E também quero que você não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá? Muito importante e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Já deixa o like também e bora pro vídeo. Como sempre, fazendo a ficha técnica primeiro desse mangá, temos aqui What a Wonderful World, mangá de Inyo Asano, publicado lá no Japão pela Sunday GX. Ele é um seinin da Shukugokan. Ele foi lançado aqui no Brasil pela JBC. Ele tem dois volumes originalmente no Japão, mas foi lançado aqui em um volume único, neste formato que tem 13.2 por 20 centímetros em papel pólen, com preço de capa de R$ 59,90. E o que que é a história de What a Wonderful World? O What a Wonderful World, ele é um compilado, é um agrupado de várias histórias curtas do Inyo Asano. Então são histórias mais curtas, histórias mais rápidas, que não se prolongam muito, mas que tem um peso, um potencial muito grande na narrativa delas. Quando eu falei lá no começo que tem alguns autores que fazem sentir coisas e tudo mais, o Inyo Asano, ele é muito especial porque ele me fez ter um turbilhão de sentimentos em uma única leitura. Boa Noite Pum Pum. Boa Noite Pum Pum é um mangá que, na leitura dele, você vai por todas as fases e etapas de sentimentos possíveis em poucas páginas, em poucos capítulos. Então, Inyo Asano, ele é um autor que faz isso, ele é um autor que consegue te transportar pra isso. E essa qualidade dele tá muito presente, o What a Wonderful World, tá muito, muito, muito presente. Na leitura, a gente vai se deparar com um total de 20 histórias, 20 capítulos, né? Que eles chamam de programa aqui no mangá. Cada capítulo é uma historinha com, entre aspas, enormes, começo, meio e fim. São histórias que contam como quase todas as obras do Inyo Asano, o cotidiano, o dia a dia, a vida do jovem. O Inyo Asano, ele fala sobre o jovem. Isso é fato. Todas as obras dele, elas retratam e falam e mostram o cotidiano, o dia a dia, as dificuldades do jovem, né? Porque a gente esquece que as dificuldades do jovem não são as mesmas que os adultos têm. E essa transição de vida adolescente pra vida adulta é algo muito marcante pra nossa vida, né? Todos nós que passamos por isso, a gente sempre lembra, às vezes com o saudosismo, às vezes com os sentimentos de medo, dessa fase de transição que a gente tem. E o Inyo Asano, ele fala sobre esse momento da vida, né? No geral, ele fala sobre o momento em que a gente deixa de ser adolescente e começa a se tornar adulto, a gente não tá preparado pra isso, a sociedade exige coisas da gente que a gente não consegue atender. E toda essa história, ela é voltada pra esses detalhes, essas questões que a gente acaba debatendo e pensando, tá, onde que eu errei, né? O que que eu tenho que acertar? Às vezes é uma pergunta muito simples, né? Não é onde eu errei, mas é o que que eu tinha que acertar. E é um pouco do que ele trata aqui. Eu tentei falar de uma forma meio abrangente, mas é bem filosófico você pensar nisso, né? Ele sempre coloca sentimentos e emoções e pensamentos que te fazem refletir muito sobre a nossa própria vida. O Inyo Asano, ele é um autor que as obras dele são altamente reflexivas e são extremamente pesadas em sua leitura no geral. E não é difícil de você vincular esse sentimento com What a Wonderful World também. É uma leitura complicada, pesada, em alguns momentos você dá uma travada, mas não tanto quanto o Golete Pum Pum, ele é um pouco mais tranquilo. Na minha opinião, pelo menos, ele é um pouco mais light. Algumas histórias se destacam muito das outras, tá? E alguns personagens de outras obras do Inyo Asano voltam aqui. voltam entre aspas, né? Porque é interessante a gente notar que no final de cada módulo aqui, cada programa, tem um textinho do Inyo Asano explicando, né? Essa história, falando o que ela simboliza, qual que é o contexto da vida do Inyo Asano que ele escreveu isso. E é muito legal, eu gosto muito de ter essa proximidade com o autor, de entender a cabeça dele quando ele escreveu essa história. Então, muitos personagens de Solanin, por exemplo, eles voltam aqui, eles estão sendo retratados aqui, mas nas versões protótipas dele. Tem, inclusive, um desses contos, uma dessas histórias, que é um protótipo, bem na cara, assim, de Solanin. Sim, é a história de Solanin resumida, entre aspas. Ele traz muito desses sentimentos, desses personagens, assim. Histórias que se destacaram pra mim, eu gostei muito do Senhor Urso, gostei muito do Xarope, do Sem Título, Gostei muito do Undervogel. Alguns exemplos, na verdade, todas são muito boas, algumas mais, algumas menos, algumas mais interessantes, outras menos, mas todas elas com reflexões interessantíssimas. Algumas retomam, né? Algumas histórias você acompanha ela, e depois a história volta pra aquela mesma, aquele mesmo personagem, às vezes até em momentos diferentes da vida e tudo mais. E às vezes um secundário de uma história aparece de novo. É bem bizarro isso. Mas, no geral, todas histórias curtas, histórias que contam acontecimentos e momentos da vida das pessoas. Muita história com música envolvendo também, sendo interessante, que a música é sempre muito presente nas obras do Inuya Sun. Eu não posso falar de personagens dessa história, porque ela não possui nenhum personagem focal, central pra ela. A gente tem esse urso da capa, que ele é o personagem da história do Senhor do Urso, né? O programa 3, que é a história do Senhor do Urso. Na verdade, esse cara aqui é tipo um assaltante e tudo mais, e ele tá foragido na história. Então, ele é um personagem emblemático aqui da capa, da mesma forma que o Pum Pum é na história do Balanço de Pum Pum e tudo mais. Mas é uma história de 20, então não temos um personagem central que conduz e narra essa história. Ela passa por várias óticas e vários momentos e vários lugares, etc. Isso eu acho muito interessante. Pensando nisso, né? Que Boa Noite Pum Pum é uma história contínua, com começo e meio fim, contando a história de um personagem, que é o Onodeira, né? O Pum Pum Onodeira. E aqui a gente tá acompanhando várias histórias, né? Uma Tóquio ali, uma cidade com várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Mostrando um pouquinho mais os detalhes da edição, tá? Como eu tinha falado, essa é a capa. Se você olhar aqui, ela tem um brilho e um relevo no boneco aqui, no urso. Não sei se eu consigo mostrar isso de uma forma satisfatória, mas ela tem um relevinho aqui, tá vendo? É como se fosse um hot stamp, eu acho que chama. Eu não sei se é esse o nome correto, mas acho que é tipo um hot stamp. Que ele dá o destaque, tanto que se você olhar por dentro do mangá, ó, você vê aqui, é uma vez que eu consigo mostrar isso pra vocês. Acho que dá pra ver, ó. Tem um vínculo aqui de onde era o boneco, o personagem da capa, tá vendo? É como se a capa estivesse saltada nesse pedaço. A capa e a contracapa e tudo mais é em papel soft touch, que já não me agrada muito. Eu tenho uma sensação... É o mesmo papel, por exemplo, da sobrecapa do Fruit Basket. É o mesmo papel. E eu acho que esse papel, ele dá uma sensação de... Vai sujar muito fácil, que ele é muito sensível, que ele riscaria muito fácil. O meu tá vivo ainda porque eu tô cuidando com todo carinho. Mas eu tenho essa sensação que... Ele não parece ser algo muito útil, né? Muito prático. Quando se trata de capa de mangá, mas é bonito. Não tem como negar. A lobada de What a Wonderful World, tá aqui pra vocês, ó. What a Wonderful World. A contracapa do mangá, tá? Ela também tem urso e ela traz aqui, opa, um mini resuminho da história. Abrindo o mangá nós temos esta arte. Que parece uma personagem de Bonete Pum Pum, né? Temos aqui o Senhor Urso. Novamente. Emblemático na história. E aqui nós temos o índice e o começo da obra, propriamente dito, né? Como eu falei, ao final de cada obra nós temos este... Aquele... Tipo, um pós-fácil do conto, né? Da história. Falando... Do capítulo falando sobre como foi escrito, as propostas dela, papapá, papapá. Deixa eu pegar do Senhor Urso aqui uma página. Isso aqui dá pra mostrar legal. Essa aqui é uma página do Senhor Urso, ó. Tá vendo? Sempre com seus traços característicos, o inhação dos seus personagens. É um mangá bem bonito. E, ah, no final aqui nós temos de novo o Senhor Urso, mas dessa vez em preto e branco, né? Mesma imagem da parte da frente. E aqui no final nós temos essa personagem que, se eu tiver muito errado, é a personagem do primeiro conto, do primeiro história. Eu não vou lembrar o nome dela exatamente agora. Mas, muito interessante. Muito interessante esse conceito de trazer pequenos contos do autor. Existem muitos autores que têm esses compilados, né? A gente tem, acho que, um do Eishiro Oda, que vai... Que eu não lembro o nome dele agora. Wanted, se não me engano. Tem do Akira. E esse é um ótimo de Inima Sano. Maravilhoso. Recomendado pra maiores de 18 anos. Bom refrisar, ressaltar isso, né? Que é uma história que é recomendada pra maiores de 18 anos. Ah, o papel. O papel de dentro dele é um papel poli. Muito gostoso na leitura. Muito bom. Agradável ao toque na leitura, né? No geral, a edição tá maravilhosa. Tá muito bem feita. Eu só me incomodo um pouco com essa capa mesmo no soft touch. Ela me incomoda um pouco. Mas isso já vem desde futebasket pra mim. Então, é um sentimento antigo. E não sou eu que vou mudar nada disso, né? Mas, no geral, What a Wonderful World é uma obra sensacional. Recomendadíssima. Se você é fã do Inima Sano, recomendo What a Wonderful World. Porque você vai encontrar o suco de Inima Sano em cada página que você lê. Se você não conhece Inima Sano, recomendo também o What a Wonderful World. É uma porta de entrada pra você que não conhece Inima Sano, que não sabe quem é o autor e tudo mais. E vai acabar conhecendo um pouco sobre quem ele é, o que ele faz e como que é o formato de escrita, se você gostar. Aí você tem Solanin, você tem Nidigar Holograph, você tem Cidade da Luz, se não me engano. E Boran de Pum Pum, pra tentar acompanhar e ler desse autor maravilhoso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que até tentei organizar ele da melhor forma possível pra fazer, porque Inima Sano é difícil você falar dele. E quando é uma história que não tem personagem central, é mais difícil ainda. Mas acho que eu consegui atingir com sucesso essa missão de falar de What a Wonderful World, um mangá muito maravilhoso, muito incrível. Não é o meu favorito do Inima Sano. Não, não é. Mas é uma história que vale muito, muito a pena você acompanhar. Volume único, cara. Rapidinho você lê isso aqui. Rapidinho não. Demoral. Pra você ler, você vai ter que ler com muita calma, muita atenção, mas vale cada página, cada virada de página. Vale muito, muito a pena em What a Wonderful World. E se você chegou nesse vídeo até aqui, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E continue acompanhando o Mochiroi. Já deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Se você não tá inscrito ainda no Mochiroi, eu te peço, dá uma chance. Se inscreve aqui pra acompanhar nossos conteúdos. A gente tá tentando soltar pelo menos uns três vídeos por semana. Estamos sendo bem-sucedidos nessa missão ultimamente. Espero que esteja gostando do conteúdo. Das Thumbs novas. Você viu que as Thumbs estão mudadas, estão com um formato diferente, com animações. Animações, né? Com desenhos, né? E quem tá fazendo é o meu irmão, o Lucas. Então dá uma moral aí. Comenta aí se você gostou da Thumbs também. Se você tá gostando dessa fase diferente aqui de edição, de vídeo de Thumbs no canal. A edição também, quem tá fazendo um segredo pra vocês, é o meu irmão que tá fazendo a edição, tá? O meu irmão é quem está editando. O meu editor de vídeos agora. E eu espero que você esteja gostando do conteúdo aqui do Mochiroi. Continua nos acompanhando. Continua nos dando toda atenção. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando seu like, comentando aqui embaixo. Isso ajuda demais. E se você tem algum amigo que não sabe ainda, não tá em dúvida, devo comprar o What a Wonderful World ou não, manda esse vídeo pra ele. Manda esse vídeo. E quem sabe a gente pode ajudar você a tomar sua decisão de colecionar ou não essa obra maravilhosa. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Continue comprando o Mochiroi. Falou, valeu. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.